Não, tá? Porque se você falasse de cirurgia de silicone pra mim Há três anos, quatro anos atrás Eu ia falar, ai, para, tá, é meu sonho Eu ia falar isso, e as pessoas falam isso pra mim, sabe? É meu sonho, não fala não Tipo, eu não falo, tá lá pra você ler Se você quiser ver, assistir, sabe? Mas eu acho que é isso Tem que passar, a pessoa tem que passar Nossa senhora Por que que houve assim? Do silicone? O que que acontece? Eu, eu tinha o seio muito, muito caído Parecia que eu era Que eu tinha amamentado três crianças Três não, quatro, assim, sabe? Três não Porque era muito caída assim, sabe? E tinha uma diferença de tamanho Porque eu tive anorexia, né? Na adolescência, tive anorexia depois que eu casei Com meu ex, tal, tudo Então eu fiquei naquele Emagrece, engorda Emagrece, engorda E o peito, pá, né? Primeira coisa que ele faz é cair Lei da gravidade Então, assim, quando eu procurei o médico Pra levantar o seio Eu já tinha peito, né? Eu já tinha o tanto que, ó Fiz o... Isso aqui é meu peito Não teve nada, né? Teve uma liposhertia aí Que depois emagreci e perdeu tudo Ele era um pouquinho maior até Mas, assim, eu tinha peito Só que o médico falou pra mim Que eu tinha que botar o silicone Pro meu peito levantar Porque não ia... Pra preencher a pele Pra preencher a pele Ah, entendi Entendeu? Então, assim, mas, na verdade Foi o profissional que eu procurei Ele queria vender o silicone Porque se eu tivesse ido Um outro médico Eu também, aquela coisa, né? Você vai na indicação de uma amiga, né? Ah, vou lá É muito bom, tal E a minha amiga tinha botado só o silicone Ela não tinha pele E aí eu fui na indicação, tal E aí ele falou assim Você tem que botar o silicone Outros médicos poderiam ter falado pra mim Não, é mastopexia Você tem peito Você tem glândula, né? Eu fiz mastopexia Que é a cirurgia que faz o T Ou então, né? Que é pra tirar a pele mesmo A âncora, pra tirar a pele E aí eu botei o silicone Cara, eu deitei na mesa de cirurgia Com 42 E acordei com o peito 44 Eu já assustei ali, né? Porque tipo, o baixinho Você viu como eu sou baixinho Gente, elas são altas para um caralho Mentira! Eu cheguei aqui e eu tomei até um susto Porque... A tatá é alta? Elas são muito altas Vocês vão ver quando a gente fizer a dancinha Que vocês vão ver Eu deixo também aqui Quanto você tem de altura? 1,60 E você, amiga? 1,64 Eu tenho 70, 71 Você é muito alta Eu achava que teria uma baixinha É porque o Júlio é muito alta Ficou baixa do meu dele Nossa, é verdade Ele tem 1,94, ó Eu não defendo Sério? 1,94? Nem, nem Sério? Nem, nem Nem Por isso que eu fico Eu fico minúscula do lado dele O povo acha que eu sou baixinha Aí me encontro Nossa, não é baixinha não Então, aí eu botei Aí assustei, né? Com o peito 44 Mas eu falei, ah Tá inchado Tá inchado Vai ficar bonito Já não gostei do tamanho ali Mas você não conversa Antes de botar Falar Eu quero no máximo tanto Então, né? Esse é um caso delicado Não teve Não teve É Não tem Você não assina um termo de consentimento? Não teve termo de consentimento Não teve nada Foi só Vou fazer o que eu quero Foi tipo isso, sabe? Entendi Ótimo Eu confiei, né? A meleca tá presente aqui Quer lá? Quer lá? Não, vou ficar aqui É o tempo de São Paulo É, menino, né? Sei lá E aí, resumindo Eu sou da Rinite, né? Aí, resumindo Eu, quando foi quatro dias de cirurgia Meu peito começou a abrir Abrir Foi muito próximo Muito rápido E sempre assim Eu conversando com o médico Ele falando Normal, normal Depois a gente corrige Não sei o que Se precisar Não, normal Normal abrir Normal abrir Porque ele disse que pode acontecer Porque, assim A primeira coisa que ele falou pra mim Foi tipo assim A sua pele Tem vários tipos de pele Tem pele que são mais flácidas Tem peles que Tem melhor cicatrização Pô, eu fiz uma cesárea Com 19 anos Você nem via minha cesárea Tipo assim, fininha No hospital público Tipo assim, fininha Não era cicatrização E aí ele começou a falar Que era cicatrização Que era minha pele Que era não sei o que Mas falava que ia dar jeito Que mesmo depois Se ficasse muito ruim A cicatriz Que ia dar jeito Mas não teve jeito, sabe? Foi abrindo Abrindo, abrindo Não sei se chegaram a ver o vídeo Tipo assim Sangue, né? Jorrava, assim Sangue E eu fiquei nove meses Com o peito aberto E sem poder tomar banho Daqui pra cima, né? Tipo, aqui era só paninho Aqui, assim Porque não podia molhar Porque o médico falava pra mim assim Ó, se você pegar uma bactéria na água Você pode morrer Infecção generalizada Claro que tá aberto É, tá aberto Tá, mas e você não pensou Em procurar outro médico Pra fechar? Não, aí com três meses Três, eu não Até achei até que eu demorei, né? Três meses o peito aberto Tipo Aí já tava um cogitão Ele já tava cogitando Câmera hiperbárica É isso? Nome? Não sei o que é isso É, ozonioterapia E não sei o que Eu tava cogitando um monte de coisa Mas aí foi quando Minha amiga Suiane Que mora fora O marido dela jogava na França Ela falou assim Amiga Vai no meu médico Meu cirurgião plástico E vai em outros dois médicos Pra você ter uma Uma terceira Uma segunda opinião, né? Aí eu falei Não, eu vou Aí fui Vim pra São Paulo Que esse médico atende em São Paulo Eu tava em São Paulo Tava nessa bateria de viajar Viajando com oito aberto, né? Viajando, trabalhando com oito aberto E aí fui E curativo e não sei o que Leva um monte de coisa de curativo Fui no médico e ele falou Isso aí foi erro médico, cara Isso aí faltou pele Aí ele falou Tirou muita pele Tirou muita pele Ou botou muito Muito grande Não, tirou muita pele Tirou muita pele Não foi nem o silicone Porque tem gente que bota 500 Tipo Foi pele demais Que tirou E não conseguiu fechar Então ele começou O nome que deu na perícia Foi Deissência Acho que é Deissência Se eu não estiver enganada E aí tipo Foi falta de pele Só que ele falou Não posso te dar um laudo agora Antes de você ir no infectologista Vou te encaminhar pro infectologista Pra gente descartar a infecção Porque também você tem que tomar um antibiótico Aí eu comecei a ter febre Falei Pô, eu não vou morrer, né? Puta que pariu Fui parar Aí fui no infectologista Eu tenho todos os papéis Que eu fui de médico, né? Aí fui no infectologista Não tava com infecção Graças a Deus Mas tava com Ele me deu o laudo Aí o infectologista viu o laudo Vou te dar o laudo Faltou pele Dei licença Acho que é licença E aí me encaminhou pra outro cirurgião Que foi aqui Aí me deu o outro laudo Aí fiquei com todos os laudos E aí foi quando eu falei pra ele Fui conversar com ele, né? Aí ele me ofereceu Com o médico Calma Que fez a cirurgia Que errou Que errou, né? Aí foi quando ele falou pra mim assim É... Não, vamos fazer o seguinte Vamos refazer a sua cirurgia Com um médico da minha confiança Amigo meu Eu falei Ah, cara Não tem condições de entrar numa mesa de cirurgia agora De novo, né? Com o peito aberto E todos os médicos tinham falado pra mim Que não era pra fazer cirurgia Enquanto eu não fechasse Você corre risco de infecção Vamos tratar o problema Pra depois fazer uma cirurgia E aí eu falei Não, não dá Não dá Só queria te avisar mesmo Que agora realmente foi Eu falei de boa com ele, sabe? Falei Agora eu tenho um laudo De que realmente foi erro médico Ele não aceita, né? Ele não aceitou Que foi Tipo assim Ficou muito chateado Ficou revoltado E aí não teve jeito, né, gente? Eu tipo Eu tava com os laudos tudo Foi pra justiça Ah, você processou Ah, você vai contar Eu processei ele Aí o que que acontece? Quando eu processei ele Apareceram outras pessoas Do mesmo médico Do mesmo médico Inclusive a Noemi Que era Eu nem sei se eu podia falar o nome Não podia falar o nome Falou Falei já, né? Ouviu A Noemi era minha assessora de imprensa Ela era paciente dele também Teve um problema com ele De cirurgia também Meu Deus Mas aí foi isso Assim, sabe? Aí eu Fui Processei ele Com todos os laudos Tudo já teve a primeira perícia Já acabou o processo? Não Tá correndo Mas tem dois processos, né? Demora muito E pandemia também Parou tudo, né? E aí no processo de O processo que eu movi contra ele, né? Eu fiz a perícia E a perícia falou Olha, a perícia O dia que eu cheguei pra fazer a perícia Eu fiquei muito mal Porque tipo assim A perícia, ela Eles são muito técnicos, né? E eu com aquele peito aberto e tal Ela olhou pra mim e falou assim Olha, eu vou falar uma coisa pra você 90% dos casos que vem aqui De perícia Não são Erro médico Ela falou pra mim assim, sabe? Fala, mas o seu é? Ela falou E aí eu Ela fez a perícia a meu favor Caramba Porque realmente eu não sabia, né? Tipo assim Eu achei que realmente Poderia ser um processo normal Porque Ah, a pessoa tá falando A tua pele não tá cicatrizando Ah, a tua pele pode ser flácida Ah, você pode tá com uma cicatrização ruim Né? E você acredita Você não é médico Tá batendo a sua culpa, né? É, entendeu? Seu corpo, seu corpo Só que aí eu comecei a fazer um tratamento Com outro médico E aí eu fiz um tratamento Totalmente assim Diferente do que eu fazia Porque tudo que ele passava pra eu fazer O médico falou Meu Deus, não pode passar isso Tipo assim, era outra coisa Aí comecei a fazer o curativo de outra forma Aí foi fechando Foi fechando Foi fechando Muita gente não sabe Acho que eu falei num vídeo Mas talvez nem todo mundo assistiu esse vídeo, né? Quando eu tava grávida do Lucas Pra você ver Meu peito já tinha fechado há um ano Meu peito abriu de novo Com... Eu tava grávida de dois meses Meu Deus do céu Abri um pouquinho assim Aqui embaixo Aqui Aí fui curando de novo E aí fechou Nossa Meu grávida Já tinha um ano que tinha fechado Ele abriu de novo Pra você ver como que faltou pele E tipo Você já pensava só na amamentação, né? Eu só pensava na amamentação Eu pensava assim Que Deus guardou muito a minha vida Porque eu podia ter morrido Ficou aí com o peito aberto Quando eu fiz peça Que eu rodei o Brasil Eu tava com o peito aberto Fazia curativo no camarim Pra poder, sabe? Botava a sutil Que apertava Pra poder Na hora que eu pulasse E você sentia dor? Eu não sentia dor Da cirurgia não mais Mas eu sentia do peso, né? Do silicone O silicone E você sentia dor